Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi realizada hoje no Palácio do Planalto reunião entre o ministro Eliseu Padilha e o deputado federal Onyx Lorenzoni sobre a transição de governo. Quem tem as informações para a gente é a repórter Daniele Popov. Olá, Daniele, boa noite. Oi de novo, Alessandra, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Alessandra, de acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi iniciado hoje, exatamente hoje, esse processo de transição, já que o coordenador do governo de transição, o deputado federal Onyx Lorenzoni, veio aqui ao Palácio do Planalto para uma reunião e trouxe informações sobre o primeiro grupo que foi selecionado, escolhido justamente para esse processo. Bom, o ministro Padilha afirmou que o governo federal está dando total apoio, tranquilidade e as melhores condições para que esse processo de transição seja realizado, mas que é o novo governo, o governo eleito, quem vai dar as cartas, ditar os rumos dessa transição. O Onyx Lorenzoni disse ainda que trouxe uma lista com 22 nomes, 22 pessoas que vão formar parte, vão fazer parte dessa equipe de transição. E disse que nesse primeiro encontro conversou com o ministro Padilha sobre as áreas técnicas da Casa Civil. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos a possibilidade de poder conversar com as áreas técnicas da Casa Civil, que já nos permitiram ter uma visão das áreas que foram escolhidas pelo atual governo, dos avanços obtidos, daquilo que está ainda por ser alcançado e que vai permitir que o presidente Jair Bolsonaro possa ter relatórios que vão dar condição a que ele decida, junto com a equipe final, aquilo que vai ser implementado no curto, no médio e no longo prazo, a partir de 1º de janeiro. Então, a primeira palavra é de muita tranquilidade, de absoluta harmonia e nós todos temos o único objetivo, servir ao Brasil e fazer a melhor transição possível e poder instalar, a partir de 1º de janeiro, um governo que tem um binômio muito importante, que é o da eficiência e da obtenção de resultados, para que o brasileiro possa, a cada dia, poder ter mais tranquilidade para produzir, na geração de empregos, possa ter mais segurança e, principalmente, que a gente possa fazer, como disse no domingo, o presidente Bolsonaro, fazer desse grande país uma grande nação. Essa é a tarefa e a missão com que nós queremos servir o nosso país. E esses 22 nomes, né, dessa lista que Onyx Lorenzoni trouxe hoje ao ministro Padilha, esses nomes não foram divulgados, mas, segundo Lorenzoni, se concentram, são nomes que se concentram nas áreas de economia e de infraestrutura. Lorenzoni afirmou ainda, informou que o presidente eleito Jair Bolsonaro vem, na próxima semana, a Brasília, conhecer a estrutura do governo federal e vem dar aí as primeiras sinalizações do foco do governo dele, dos programas, né, que ele vai dar mais atenção. Lorenzoni finalizou a entrevista coletiva aqui aos jornalistas, dizendo que agora é momento de falar pouco e trabalhar muito para que o Brasil tenha resultados. Alessandra, eu volto com você. Obrigada, Daniela. Pelas informações, vamos, então, acompanhar o trabalho da equipe de transição. E ainda sobre a transição de governo, o Ministério da Segurança Pública autorizou hoje o uso da Força Nacional em ações de policiamento na área do Centro Cultural Banco do Brasil, onde ficam os gabinetes da equipe de transição aqui em Brasília. Os militares da Força Nacional vão trabalhar em conjunto com a Polícia Federal até o dia 1º de janeiro, que é a data da posse do novo presidente. A Polícia Rodoviária Federal divulgou um balanço que revela queda no número de acidentes graves e mortes nas estradas federais de janeiro a setembro deste ano. De acordo com o governo, os dados são resultado de reforço na fiscalização e das campanhas educativas. O Brasil tem 71 mil quilômetros de estradas federais. É a quarta maior rede rodoviária do mundo. São quase 100 milhões de veículos em circulação no país. E o grande desafio é reduzir o número de acidentes. A Polícia Rodoviária Federal vem desenvolvendo uma série de ações para conscientizar o motorista que já estão dando resultados. O incremento, sim, de 50 milhões de reais na área de tecnologia, além do que adquirimos também 650 novas viaturas e estamos trabalhando também de forma mais integrada com outros órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. De janeiro a setembro deste ano, em relação ao mesmo período de 2017, foi registrada uma redução de 15% no número de mortes, 10% de feridos e de 22% no número de acidentes. Nos 71 mil quilômetros que são de competência da Polícia Rodoviária Federal, nós tivemos uma redução de 15% das mortes verificadas nessas mesmas rodovias federais. O que é, óbvio, uma demonstração da competência, da efetividade da Polícia Rodoviária Federal. Nos primeiros nove meses deste ano, a Polícia Rodoviária Federal fiscalizou mais de 7 milhões de veículos e também investiu na educação no trânsito. Uma campanha em todo o país quer conscientizar motoristas sobre os perigos da falta de atenção, excesso de velocidade e não cumprimento das regras de trânsito. A gente beber e dirigir não dá, né? Colocar a vida de todo mundo em risco. Além de veicular em TVs, rádios, internet, a nova campanha estará nos jornais impressos e aeroportos em todo o país. Um dos vídeos alerta, por exemplo, sobre os perigos da falta de atenção. Descanse antes de pegar o volante, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Hoje, com o advento do celular, antes as pessoas ouviam apenas com o celular. Agora, como tem imagem, elas desviam o olhar da estrada e isso aumenta a possibilidade de acidentes. Por isso mesmo, não use celular quando estiver dirigindo. Em segundo lugar, os próprios pedestres, que também andam em caminho, olhando para o celular e desatento, isso aumenta a possibilidade de ocorrência de incidentes. Já fora disso, a bebida e também o desrespeito à regra do trânsito. Mais de meio milhão de pessoas vão fazer a prova do Enem 2018. A primeira etapa será neste domingo e os estudantes devem ficar atentos a alguns detalhes, como, por exemplo, o início do horário de verão. Uma verdadeira operação de guerra para garantir que mais de 5 milhões e 500 mil inscritos façam com tranquilidade a prova do Enem. São 600 mil pessoas trabalhando em 10 mil locais em todo o Brasil. Neste domingo, dia 4, os inscritos vão fazer a prova de linguagens, códigos, ciências humanas e redação. No dia 11, é a vez da prova de matemática e ciências da natureza. O Ministério da Educação ressaltou que os candidatos precisam ter ainda mais atenção neste ano com o horário da prova. É que no domingo começa o horário de verão. Os portões vão ser fechados a 1 da tarde do horário de Brasília. E quem mora em estados com fuso horário diferente deve ficar atento. Quem mora no Acre, por exemplo, e em alguns municípios do Amazonas, tem que passar pelos portões até às 10 da manhã. Em Rondônia, Roraima e no restante do Amazonas, às 11. No Pará, no Nordeste, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul, os portões fecham meio-dia. No restante do Centro-Oeste, como em Goiás, no Sudeste e no Sul, os portões fecham a 1 da tarde e a prova começa 1 e meia. No dia da prova, além do horário, fique atento. Não se esqueça do documento de identificação com foto. A carteira de identidade digital não vai ser aceita. Leve também a caneta preta com um tubo de material transparente. Saia cedo de casa, com tempo. Para quem mora lá longe, lá no meu Amazonas, que pegue o barco, a canoa antes para chegar no local de prova. Mas que tenha tranquilidade, que não esqueça o material. Não dá para você esquecer o material e chegar na prova. Faltar a caneta esferográfica de cor preta com o tubinho transparente. Para que não haja problemas na segurança, um centro integrado de comando e controle da Polícia Federal, que já funcionou em outros eventos como a Copa do Mundo, vai atuar também no Enem. Nós vamos estar integrados com todas as polícias, porque nós temos segurança em todos os estados. Cada estado tem o seu plano. Desde abril, que nós estamos coordenando isso com o INEP. E dentro do nosso centro, domingo, nós também teremos ente dos estados do INEP. Ele será inaugurado, apresentado publicamente nesta sexta-feira. E isso muito nos honra e revela o caráter de compromisso da Polícia Federal com a realização do exame de maneira tranquila. Outra preocupação do governo federal são com as fake news. Nesta semana, notícias falsas sobre o exame foram divulgadas na internet. A fake news é uma doença social, não é? E que, neste período de exame, onde os participantes estão absolutamente em grau máximo de ansiedade, elas atrapalham muito essa chegada ao dia do exame. Nós estamos sugerindo, então, que possam nos avisar para que a gente prontamente possa desmentir este tipo de notícia que causa tanto transtorno para os participantes. Nós precisamos, cada vez mais, de ajuda de todos, da sociedade, fazer uma mobilização para que os nossos jovens tenham tranquilidade na hora de fazer esse exame que é tão importante para a vida deles. Políticas públicas de saúde e melhorias da qualidade de vida da população revolucionaram um dado dramático na vida do país. Há 40 anos, mais de 30% das crianças morriam antes de completar 5 anos. Em 2007, a taxa ficou em cerca de 4%. No ano passado, esteve abaixo de 3%. Este é um dos dados da pesquisa sobre registro civil divulgada pelo IBGE. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE. Ela traz informações sobre registros de nascimento, casamentos, divórcios e mortes, repassadas pelos cartórios de todo o país. Um dado que chama a atenção é a redução na mortalidade de crianças de até 5 anos de idade. Em 1977, há 41 anos, os óbitos de menores de 1 ano e menores de 5 anos representavam 27% e 33,4%. Agora, esses percentuais caíram para 2,4% e 2,8%. É um avanço das várias iniciativas do governo que têm contribuído para isso. Não só para a queda, para o aumento da cobertura dos registros de nascimento, óbito, quanto as várias políticas voltadas para a queda dos óbitos infantis. Entre as políticas públicas desenvolvidas ao longo dessas quatro décadas, está a Estratégia Saúde da Família. A Estratégia existe desde 1994. Entre as ações estão visitas às casas dos pacientes. E tem como objetivos promover a qualidade de vida e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco. No caso das grávidas, a equipe de profissionais acompanha desde o pré-natal até os primeiros anos do bebê. O médico de família é um médico especialista em gente. Ou seja, a gente é capaz de lidar da maior parte dos problemas mais prevalentes na população. Então, a gente é capaz de realizar desde o pré-natal, de baixo risco, até acompanhar a família e o fim de vida das pessoas. A gente lida com promoção, prevenção, diagnóstico, reabilitação e tratamento de doenças. Então, a gente cuida das pessoas, não só na doença, mas também na saúde. Hoje foi dia de consultar o paciente Oliver, de cinco meses. A mamãe Fernanda tem acompanhamento da equipe da saúde da família desde o inicinho da gestação. E pelo sorriso, dá para ver que o pequeno já conhece o doutor. Eu tenho acompanhamento deles, da equipe da saúde da família, desde a gestação até no momento que ele nasceu, até agora, tudo direitinho. Eles sempre estão com a gente, nos ajudando. Vai pegar aqui. Nos assistindo em tudo. Questão de alimentação, vacinas, consultas, os cuidados, tudo direitinho. A atenção que eles têm para o paciente também está muito boa. O paciente recebe, assim, maravilhado. Eles já estão até acostumados com a nossa presença aqui. E, inclusive, conhecem a gente até no meio da rua. Eles chamam a gente, conversam, pedem. E na casa deles somos recepcionados, assim como se fosse da família mesmo. As equipes de saúde da família, como esta que você viu na reportagem, estão ligadas à unidade básica de saúde local. O atendimento começa quando o cidadão procura um destes postos de saúde. Cada equipe cuida de até 4 mil pessoas de uma determinada área. E a pesquisa de registro civil, além de mostrar que o Brasil está diminuindo a mortalidade de crianças, revela outros dados sobre o país. Por exemplo, os registros mostram que houve redução de 2,3% no total de casamentos registrados em 2017, na comparação com 2016. Já entre pessoas do mesmo sexo que passaram a ter direito ao casamento civil em 2013, os registros aumentaram 10% de 2016 para 2017. Isso representa 0,5% do total de registros. Os casamentos entre cônjuges femininos foram os que mais contribuíram para este aumento. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. E também as suas dúvidas sobre o Enem, que serão respondidas nesta sexta-feira, às 5 da tarde, aqui na NBR. Então, anote aí o nosso número. É 61998-678787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí